Fala galera, sejam muito bem-vindos a Rivotril Games, estamos começando aí o Rivotril Cast, a primeira edição para vocês, estamos testando aí com todos os criadores de conteúdo aqui do canal, e bora lá então. Meu nome é Andrew Schneider, eu sou o Ricardo Nakamura, e eu sou o Fabieta. Bora lá então. O que você espera da próxima geração de consoles? O que vocês esperam ainda? Eu gosto muito da Nintendo, eu espero que a Nintendo, apesar de jogar outros jogos também de outras franquias, mas eu gosto muito da Nintendo, eu espero que a Nintendo valorize um pouquinho mais jogos modernos, jogos mais FPS alto, porque a Nintendo valoriza bastante jogos mais simples, né? São jogos bons, tem história, tem modelos gráficos bons, porém a qualidade gráfica não agrada todo mundo. Eu gosto do conteúdo, porém eu acho que a Nintendo deveria melhorar mais. As outras plataformas, eu acho que com certeza que... Eu acho que já chegou no ápice de gráfico, entendeu? Eu acho que pra mais sério que tá muito realista demais, e a gente vai vai virar como um negócio do Facebook lá, como que é o nome lá, do negócio do Facebook. Meta? É, vai virar um tipo um Meta, cara, não tem outro. Aí, Ricardo, o que você acha aí? Bom, na verdade eu não sei o que esperar, né? Das novas gerações, mas acho que a ideia é que cada vez fique mais realista, né? Apesar de parecer que a gente tá no auge, eu acho que ainda tem bastante coisa, né? Pra acontecer, né? Dentro desse mundo digital em si. Porque se você for pensar assim, num contexto geral, né? A gente, por exemplo, não consegue sentir muitas coisas ainda dentro dos jogos, né? Cheiro, tato, alguma outra coisa assim você consegue fazer, né? Eles estão desenvolvendo algumas coisas do gênero, mas eu acho que eu acho que isso seria a próxima, né? O próximo passo aí dos jogos e dos games. Pelo menos eu acho, né? É verdade, a gente tá... É, mas eu acho que isso ainda demora um pouquinho, né? A gente tá bem no início mesmo, caminhando ainda. Sim. Então, pra mim assim, eu acho que esse é o futuro dos games, assim, né? É, tá certo que a gente vive ainda como se fosse um, é, uma geração dos anos 90, 80, né? De jogos aí, com um pouco mais realista, né? Então, com gráficos melhores e tal, mas a jogabilidade ainda continua a mesma do Nintendo 64, por exemplo, né? Que tinha rotação, enfim, essas coisas, muitas vezes não mudou, não mudou muita coisa, né? O que mudaram, o que mudou bastante foi questão de de alguma coisa de jogabilidade, de rotação, talvez alguma coisa, e de gráfico, né? É, acho que gráfico foi a coisa que mais mudou aí nesse último tempo. Não em todas as plataformas, né? Como o China falou aí, a Nintendo ainda continua com aquele negócio mais de desenho, né? Mais desenho do que mais realista, mas é uma pegada deles, né? Então, eu acho que se eles saírem muito disso, eu acho que eles saem um pouco da lógica que eles criaram em cima do game deles, enfim. É, acaba perdendo a essência, né? Sim. É, eu não sei muito o que esperar, né? Eu, por consoles, eu tomei por fora, eu nos últimos anos tenho usado bastante PC, então tudo que eu tenho visto são jogos pra PC. Então, PC também fica como console pra PC, tá? Sim, sim. É, questão gráfica tá ficando cada vez melhor, né? Tá exigindo cada vez componentes mais atualizados. Tanto é que se você tiver um computador hoje em dia mais fraco, você não consegue rodar muita coisa neles. É bem isso mesmo. É, então, cara, só rebatendo tudo, eu não falei que não tem como melhorar os jogos. Eu falei que, graficamente, eu acho que já chegou quase no limite, cara. Porque pra melhorar agora vai ficar muito real mesmo, entendeu? Agora a parte que o Ricardo falou do cheiro... Não que todos os jogos são maravilhosos, de lindo, a qualidade é realista. Tem jogos que é simples. Tanto que voltou 8 bits, 16 bits, que eles estão fazendo bastante jogos retrô, com componentes novos, porém fiz o visual retrô, entendeu? Nós mesmos aqui estamos pegando bastante jogo que é jogo de plataforma, que é uma coisa que estava sendo deixada de lado e está voltando, né? É verdade. É porque, na verdade, esse tipo de jogo aí, por exemplo, eu e o Fabeta, a gente pegou uns jogos pra computador aqui de plataforma, né? Esses dois últimos que a gente pegou. E... Não tem jeito, cara. A galera gosta desse tipo de jogo, né? Sim. Não é nem por ser retrô, né? Mas é pela jogabilidade, pelo jeito que vai acontecendo as coisas dentro do jogo. Eu acho que isso atrai muita gente. É diferente, por exemplo, de um Resident Evil aí, que é um jogo que muitas pessoas gostam, mas tem muita gente que odeia esse jogo também, né? Eu sou um dos que gostam. Gosto da jogabilidade e outras coisas. É... Jogo de RPG, né? Nem todo mundo gosta. Enfim... É... É difícil, né? Esse mundo dos games é meio complicado, cara. É... Então, vamos pro próximo tópico? Bora. Tem mais alguma coisa pra falar? Não, bora. Vamos pro próximo, então. Vamos pro próximo, então. Quais jogos você está esperando um lançamento ou um remake? Cara... Fala aí, China. Eu acho que você é o que está esperando as coisas aí, na verdade. Cara, eu espero bastante coisa. Eu estou esperando o Zeldin, que vai pra sair aí pro final do ano, eu acho, né? É... Mas eu tenho esperado mais uns jogos e outras plataformas também, né? É... Eu estou esperando um novo Resident Evil, tá? E tá um rumor aí que vai sair um novo Resident Evil, ou o 9, ou o Outbreak, que é o nome que eles estão falando aí. Eu quero um Resident Evil legal, entendeu? Tipo, não precisa ser da franquia original da 1 ao 9 lá. Eu quero um Resident Evil legal. Porque, cara, você fica sempre aquela mesma tecla, mesma tecla. É... O 8, o 8 eu achei muito legal. Eu assisti. Eu não joguei. A Beta jogou. Mas eu não... Eu assisti. Eu assisti. Eu ia lomzoca jogando e outros cabos que eu não tinha como jogar. Cara, o final, pra mim, eu não vou dar spoiler, mas o final, pra mim, revolucionou. É outro final. Não é um cara... Tipo, que é uma moeba e virou um tiranossauro e matou todo mundo. Não é. é uma história muito legal eu não sei explicar pra vocês, eu não posso dar spoiler porque tem gente que não jogou mas é uma história diferente não é a mesma história de ah, os antigos dá pra falar spoiler, porque os antigos todo mundo já sabe tipo assim, por exemplo o cara é um humano normal ele foi infectado, beleza, daqui a pouco ele vira um peixe gigante por exemplo, Resident Evil 4, é um peixe gigante um inimigo, não um lugar final mas é um, então não dá pra se entender é um negócio bem, agora você pega um Resident Evil Revelations, você vê o cara ele se muta, ele fica muta, eu falei de mutação é mutação, isso aí aí ele fica ele fica um humano normal, só que muita coisa nada, beleza, aí dá pra entender que foi a mutação, beleza agora você pega um no próprio Resident Evil 4 tem um um vilão lá que é o o Salazar ele se funde com um cara lá também que era meio eu não lembro que tipo de inseto ele é tipo um inseto e ele vira um monstro gigante com duas duas tentáculos que é a Capitão não dá pra negar não é é mas o que eu falei eu queria um Resident Evil o Zé Odinha entendeu eu tô esperando o cara tipo um F-Zero novo jogos antigos sabe eu quero ver jogos antigos que a gente cresceu jogando com gráficos novos entendeu a maioria das franquias eu falo mais do Nintendo porque é o que eu mais consumo entendeu eu tenho Mega Man por exemplo Mega Man eu jogava Mega Man agora tem pro PC tem pro Playstation tem tudo Mega Man é um negócio que foi tipo deixado de lado Castelvânia cara eu não sei se vocês conhecem Castelvânia Castelvânia é um dos melhores jogos que teve cara foi lançado pro Playstation os caras desenvolveram pegaram a equipe melhor foi lá fizeram um super jogo né pra Nintendo 64 enquanto tava lançando um videogamezinho aí chamado Playstation 1 que ninguém dava bola mandaram a equipe a menorzinha equipe assim falou assim ó faça o que vocês quiserem com o jogo aí os caras fizeram o melhor jogo da história do Castelvânia que é o Simple of the Night é o melhor todo mundo elogia é muito bem feito o jogo agora você pega o Nintendo 64 que foi todos os caras top lá pra fazer o jogo cara tudo cagado cara você vê o jogo eu não lembro nenhum nome é que você voa em alguma coisa ninguém é uma porcaria na época por ser 3D né que nem o Mario 64 que revolucionou tudo lá nessa parte eles queriam surfar nessa hype ah tá tendo jogos 3D poligonal vamos fazer quando o Playstation fez o plataforma e vendeu muito mais eu acho que esses jogos antigos assim eu queria um remake deles jogos antigos mesmo mas não queria que nem o Resident Evil 4 tá pra sair também o remake dele pelo menos é um suposto rumor também mas eu acho que pode ser que muda de ideia eu quero agora um lançamento que eu queria mesmo era agora fugiu da mente mas um lançamento que eu queria cara era um meu Deus um GoomVolt não sei se vocês conhecem é tipo um Mega Man só que eu já joguei eu cheguei a fazer live dele ah já vi um Mega Man só que eu queria um GoomVolt 3 por exemplo tem um dois esse jogo GoomVolt 1 ele foi lançado em português ele chegou a ser lançado em português o dois já não chegou a ser lançado porque a Nintendo cortou as coisas e eles são um indie é o mesmo criador do Mega Man mesmo e ele fez o GoomVolt mas um 3 pra mim seria maravilhoso tem um GX lá não sei o que lá e pra mim não bateu o X não sei o que lá mas o G1 3 seria muito legal um Undertale um Undertale novo aí tirando a Tarun e é isso aí vamos lá vai Ricardo só vê ah cara eu nunca fui muito ligado assim a franquias né acho que o que eu mais joguei na minha vida aí acho que foi Top Gear na época lá do do Atari né e aliás do Atari não do Super Nintendo e enfim é mas assim eu não sou muito ligado a franquias assim sabe não não sei se eu estou esperando alguma coisa eu sempre espero que o mercado dê uma uma alavancada e uma melhorada nos jogos né mas eu também não curto muito esse negócio de ficar lançando muitos jogos sabe da mesma franquia porque é aquela questão né sempre sai um jogo bom depois sai um ruim depois sai outro pior depois eles melhoram depois sai outro pior 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 enfim é uma coisa assim que sabe aquele negócio de em time que está ganhando não se mexe eu acho que é meio por aí sabe porque você começa a inventar tanta coisa dentro dos jogos né e acaba ficando ruim o jogo então enfim não sei né eu não espero muita coisa das franquias não você falou aí que time que está ganhando não se mexe né falei espacato porque só faz cagada nossa absorve absorve o pior não estou falando mal do Ubisoft é o pessoal que fala aí é real é real você entra numa caverna e aparece num outro universo você vai afundando e nunca vai voltar eu acho que que esses jogos assim principalmente de franquia né se você tem um jogo que está que está legal tal tudo bem você fazer mais um talvez três jogos aí mas tipo sete jogos né dez jogos eu acho que daí você acabar comprometendo muito o que é o jogo de fato sabe tudo bem você fazer um remake né um jogo melhorado enfim sei lá tudo bem fazer isso mas mesmo assim eu acho que você perde a essência daquilo que você tinha antigamente sabe por exemplo eu vou pegar um God of War vou remasterizar ele e o God of War 1 né ele era daquele jeito cara não tem por que remasterizar nada sabe porque quem quer jogar joga 1 pronto a essência do jogo é esse tá ligado você vai lá e vai sei lá vou colocar um jogo que era 2D em 3D né não faz sentido sabe pra mim né eu tô falando assim isso é o que eu vejo obviamente tem muita gente que curte essas coisas né mas é minha opinião né então quanto a isso eu não curto muito essas coisas de várias vários jogos várias coisas né você podia criar sei lá pegar um personagem e criar outros jogos sabe e não o mesmo jogo assim não sei é opinião minha né que é isso esse aí se chama Resident Evil até quando eu falo que é um monte de franquia que não tem nada a ver e a efabetinha eu cresci jogando bastante GQA o Vice City o San Andreas o 4 eu não joguei tanto o GTA 5 não joguei tanto porém é uma uma um lançamento do GTA 6 seria algo interessante no meu no meu ver é uma coisa assim que que marcou bastante a minha adolescência sim é uma coisa que muita gente tá esperando também né é verdade o que você achou dos remakes que fizeram do GTA 6 eu não curti cara não curti sinceramente ficou ficou meio xoxo né só deram um brilhinho ali uma coisinha a mais mas os caras continuam padramados foi estranho cara deram um brilhinho a mais pelo menos pra mim eu vi a versão do Switch eu não via eu não cheguei a fazer análise mas eu cheguei a ver a versão do PC eu não cheguei a ver como que ficou mas a versão do Switch ela eu acho que todas as versões ficaram iguais o Switch deve ter ficado um pouquinho piorzinho que sempre dá um downgrade mas o gráfico tá bonito só que aí você vai ver a cara do CD é a mesma do Playstation 2 né é é o Playstation 1 era o GTA do visto de cima né isso ah então é isso qual que é o próximo tópico qual a sua franquia ou plataforma favorita ah é aí eu falei se você mentira é meu jogo meu jogo favorito cara é depende da geração da minha vida é no começo meu primeiro jogo favorito foi eu tinha jogado jogos antes mas o primeiro jogo que me pegou foi Zelda muitas pessoas vão falar meu jogo favorito hoje em dia é Zelda Ocarina of Time e o Majora's Mask mas o meu primeiro que eu joguei que fez eu amar a franquia Zelda foi o além do Tchadu Pass que é o do Nintendo é um joguinho é um um Zelda só que visto ali em cima em 8 bits então pra mim foi foi maravilhoso cara você pegar e você poder é tipo um RPG só que de ação é um action RPG você tinha que desvendar um mundo não era muito grande porque era limitado na época você chegava tinha tinha que fazer tal coisa tinha que fazer aquilo lá e tal e no final você tinha o final que Zelda nunca tem um final ele nunca zera um jogo você pode terminar ele depois ele volta do último save que você tava então ele nunca zera é mas pra mim a Nintendo eu tenho um carinho muito grande não é minha favorita eu tenho um carinho muito grande por ela hoje em dia eu não sei é um console que eu gostaria mesmo como disse o Fabieta eu acho que o PC tem mais ao agregar porque você consegue jogar vários tipos de console no PC mas a Nintendo eu gosto é uma das coisas que eu sempre gostei desde o Game Boy e que nem eu falo com o Ricardo ele não sabe porque eu me dei ontem é meu primeiro videogame que eu comprei foi o Game Boy entendeu não o que eu comprei com meu dinheiro eu trabalhando foi um 3S mas o restante que tipo assim meu pai me ajudou eu trabalhava pra ele pra ganhar um pouquinho pra comprar foi um Game Boy entendeu e eu tenho esse carinho muito grande que foi meu primeiro console mas não é o meu favorito então aí Ricardo você cara olha assim franquia 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 eu não sei se eu tenho uma em específico e nem plataforma na verdade porque eu já joguei de tudo quanto é coisa mas eu tenho jogos que me marcaram muito o primeiro dele foi o Top Gear já comentei aqui Top Gear muito pelas músicas enfim era um jogo revolucionário no tempo que foi lançado então eu acho que ele é um dos jogos que eu mais joguei na minha vida e ainda jogo sempre que eu tenho um tempinho eu coloco aqui e jogo mas um dos jogos que me marcou bastante também foi Zelda Ocarina of Time acho que foi um dos jogos que me marcou bastante e o outro foi o Final Fantasy 7 que foi um marco na minha vida porque foi onde eu aprendi a falar inglês então foi onde eu aprendi inglês de fato foi jogando Final Fantasy 7 então foi uma das coisas assim que eu nunca joguei muitos Final Fantasy né eu acho que eu joguei o 5 o 7 e depois eu fui jogar esse mais novo que a gente ganhou da da Nerdlicious o Orange é o Orange enfim mas o 7 foi uma mudança assim de patamares na minha vida né então falar inglês e falar não mas entender um pouco de inglês foi muito por causa do videogame e eu acho que eu devo muito a esse jogo por causa disso então isso mudou muita coisa na minha vida porque me abriu muitas portas mas acho que é isso eu não tenho uma franquia assim uma plataforma enfim favorita e eu acho que eu tenho esses jogos como referência aí né é como eu disse algo que marcou bastante a minha adolescência ali foi o Play 2 né com os jogos da Rockstar aí né no GTA no Vice City San Andreas foi algo que tipo eu saia da escola e ia pra loja de game pra jogar GTA era algo assim que marcou bastante a minha adolescência eu pegava aquele pedi aula pro cara lá o coisinha os hacks os cheats né tem uns que a gente já sabia de cabeça já e mandava ali no controle cara eu lembrava uma até hoje agora eu não lembro mais tinha a do PC né que era agora eu não vou lembrar da cabeça era over não sei o que se você pegava um avião o negócio assim é o de Playstation eu não lembro que era R1 pra cima Y não sei o que não sei o que não falei errado é X X triângulo bolinho cadê eu ah tem outro jogo que me marcou bastante que foi River Hide River Hide também foi um jogo aí não River Hide é o do do o joguinho de navezinha lá do do Atari ah eu tenho isso aí cara só que eu tenho remasterizado ganhei da Nintendo da eu tenho eu tenho eu tenho eu tenho todos eles esse é muito bom muito bom tem todos eles o qual é o próximo tópico eu vou fazer até qual foi a sua primeira experiência com games e qual foi o seu primeiro console meu primeiro como eu já falei meu primeiro console a experiência a primeira com a experiência meu irmão meu pai deu um Nintendo Nintendo pra ele foi aí que eu joguei o Zeldinho que eu conheci só que minha primeira experiência com game foi como eu falei um Nintendo era um Nintendo Super Nintendo mesmo porque o o Nintendo brasileiro ele tinha adaptador pra você jogar jogos antigos o RetroArc né ele jogava jogos do Nintendinho também só que o meu primeiro jogo que eu joguei eu lembro até hoje meu irmão jogava só futebol Ronaldinho Soccer não é doido lembra? nossa mas eu jogava era eu não lembro o nome do jogo eu tenho meu emulador do celular só que eu não lembro o nome do jogo eu sei que era do Pateta e Max eu não lembro o nome do jogo de cabeça vou até pesquisar aqui é não sei o que ai mano peraí rapidinho é quanto isso para Ricardo fala para nós aí qual foi essa primeira experiência minha primeira experiência bom minha primeira experiência foi no Atari né foi o primeiro videogame que eu tive não lembro em que ano que foi isso mas foi a primeira experiência que eu tive com games e meu primeiro jogo que eu joguei foi Enduro Enduro do Atari foi o primeiro jogo que eu realmente consegui pegar para jogar é não é um jogo assim que me marcou muito porque eu não curtia muito porque era o jogo que vinha com videogame na época da Polyvox né eu não curtia muito não porque era meio meia bacalhado parecia aqueles games de preto e branco lá que você comprava era a mesma coisa né mas aí depois com o tempo eu não tenho mais essa fita mas foi o River Ride e foi um jogo que eu joguei muito que foi um jogo que me marcou mas as minhas primeiras experiências foram no Atari mas eu acho que o videogame que eu mais joguei foi o meu Mega Drive que inclusive eu tenho ele até hoje né então foi o segundo videogame que eu ganhei aí num natal qualquer aí da vida e Sonic foi uma das coisas que eu mais joguei também porque era o jogo que vinha com videogame então eu não tinha dinheiro pra ficar comprando fita né então a gente tinha que jogar o que tinha né e tinha aquela época de alugar fita enfim eu só fui descobrir isso anos depois então eu joguei muito tempo Sonic só que Sonic também assim me marcou mas não me marcou tanto quanto os que eu citei né eu joguei muito tempo mas não foi uma coisa que eu posso falar assim nossa foi um um jogo revolucionário que mudou a minha vida né não tá Sonic eu jogava porque não tinha outra coisa pra jogar então era mais ou menos isso eu curto Sonic tá mas é enfim não foi lá grandes coisas na minha vida não só lembrando só lembrando o nome do jogo é Goof Troop hum eu já joguei esse jogo aí é eu joguei não sei se o Faber chegou a lembrar eu cheguei a cogitar esse jogo pra nós fazer live uma vez live não vídeo do falecido ou seja o Darius que agora é o canal do Cordes aqui então e é isso e você o afabetinho que você acha é qual é qual é o primeiro console que eu tive foi Master System cara tinha um Master System quando eu era criança Alex Kidd na memória hein cara nossa e um dos jogos que mais marcou minha infância foi o jogo da os tartarugas ninja cara eu tinha um jogo das tartarugas ninja cara você sabia que você não pode jogar com esse jogo hoje em dia por que não existe mas não pode mais ser comprado não pode ser eles tiraram é simplesmente é perderam os direitos e simplesmente retiraram esses jogos não tem mais vai ser lançado um tartarugas ninja agora que é um remake é não sei esse ano que vai ser lançado porque foi foi descartado você consegue por modos ilegais de usar né por emulador porém você não consegue mas nem comprar ele nem achar ele pra vender em lojas foi tirado não sei teve um processo louco que deu aí e não existe mais esse jogo também não sabia não mas tartarugas ninja é legal tem um outro eu não lembro o nome mas é considerado um dos melhores jogos do mundo que era dos dois sapos que tinha também nossa eu lembro disso aí cara eu não lembro mas esse jogo é da hora cara é Battle Cold é Battle Cold é isso mesmo puta que pariu é um jogo difícil no cacete jogar sozinho e pô mas de dois é impossível sabe né tem uma parte que você não consegue passar eu tenho essa fita do Mega Drive falsa eu tenho é legal é legal é legal eu vou falar o YouTube não gosta muito ela 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 é semi-original é genérica genérica é é bem importada né bem importada isso importada 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 aí então tem mais alguma para o Beto não foi tudo foi então é isso né vamos encerrando por aqui vamos se caso tiver 5 likes aí tem volta depois beleza então até a próxima valeu é nóis valeu galera muito obrigado até aqui até a próxima tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma